E aí turma de botequeiros, está começando mais um Boteco da Nossa aqui na tela da NTV. Um prazer imenso estar aqui novamente trazendo mais sucessos para você na telinha da sua televisão, do seu celular, do seu smartphone, não sei onde você está assistindo. Pode ser pela TV no canal 8.1 ou pelo facebook.com.ntvpatos e ainda no site ntv.tv.br você consegue acompanhar o nosso programa. Fica salvo também lá na abazinha do Boteco da Nossa. Você pode reprisar programas anteriores, aquele que você não acompanhou e pode assistir também ao vivo aos próximos programas. Está certo? Um grande prazer estar aqui novamente, receber vocês no Boteco da Nossa e receber também uma dupla que hoje é lançamento no nosso programa. Sejam bem-vindos. Xande e Mariana. Muito obrigado, Jota. É uma satisfação estar participando aqui do Boteco. Agradeço muito o convite. A satisfação é toda nossa estar recebendo vocês aqui. Mariana também, prazer estar recebendo você. Prazer. Prazer é meu. Nossa primeira participação. Tá vergonhosa, né? Eu sou tímida. A blogueirinha tá vergonhosa. O que a gente faz? A gente canta, mostra um pouquinho do trabalho de vocês e falar um pouquinho de como surgiu a dupla. A dupla que tá em lançamento aqui no Boteco da Nossa, trabalho recente. Vocês já cantavam solo, né? E agora formando a dupla, de como surgiu essa ideia. Fala assim, ah, vamos cantar junto. Se for o seguinte, eu já tenho mais tempo de estrada do que a Mariana. Já canto há mais tempo. Já frequento, já formei bandas em diversas configurações, como instrumentista, baterista, violonista, cantando também. Então, um div... E sempre a gente tava junto em algum evento, em alguma farra, aí acontecia, já vamos tocar. É, e a gente também é amigo de até bem um tempo. Aí o pessoal falava, pô, mas fica bacana vocês cantando junto. Aí ficava sempre nessa. E recente agora, me convidou pra tocar num casamento. Oficializou e falava, vamos fazer a dupla então, fica bacana mesmo. Bacana, bom que tá dando certo, né? Vamos ver hoje no programa se realmente tá dando certo essa dupla, se vai pra frente, se não vai. Se não for bom, a gente vai falar assim, ó, para, cada um segue seu rumo. Nem disso não, a gente sabe que é bom. E quanto tempo já que você, Alexandre, está aí na carreira musical? Eu comecei a tocar em barrazinha, eu tinha 13 anos, eu tô com 24. Então já é um tempinho bom, hein, rapaz? 13 anos você tocando em... O que você tá fazendo com 13 anos num bar? Num barzinho? Tocando em outro. Isso é questão. Tá vendo, né? E, Mariana, você também já tem um tempo já de carreira, já tem um tempo cantando. Fala um pouquinho aí da sua história pra gente. Assim, é... Desde pequena eu canto, desde quando eu era bem pequena mesmo. Eu comecei a cantar na igreja. É, eu comecei a cantar na igreja. Eu canto na igreja. Aí depois eu tinha um amigo, inclusive, ele mora aqui, ele chama Daniel. A gente cantava junto, a gente era uma dupla. Só que aí eu tive que mudar pra Uberaba. Aí a gente... Ah, aí mudou pra longe. Ele não quis acompanhar você fazer sucesso em Uberaba, não? Aí eu parei de cantar. Não cantei mais. Ficou quanto tempo sem cantar? Eu acho que uns dois anos. E agora? Voltou ano passado? Voltou esse ano? É. Então vamos mandar um pouquinho de moda pra gente, né? Vamos. Vamos começar com o quê? Fecharia tudo. Vamos embora. Xande Mariana no Boteco da Nossa. Vamos de moda. Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabase todo de uma vez Fiquei perdido sem você Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebeu Já percebi que sem o amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria com desejos ou curas Todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer da minha vida Ô trem, aí é moda demais, hein, senhor? E deu certo, hein? A gente já falou que ia testar Se dava certo, se não dava Deu certo E a voz de vocês casou muito bem Então parabéns pela dupla E vamos pra cima E a imagem também da dupla ficou Ficou bacana Cara, estilosão, tá vendo? Você canta de óculos sempre? Não, só quando eu canto mesmo Você canta de óculos não, só quando eu canto mesmo O óculos é que nem a dupla também É uma aquisição recente Ah, entendi, entendi Mas vamos falar um pouquinho mais aí da carreira de vocês Eu queria perguntar particularmente pra você Se você viu uma dificuldade em fazer a dupla com a voz feminina Se é mais difícil fazer uma segunda voz Pra voz feminina ou pra voz masculina O que você achou? Com certeza sim Porque ela consegue alcançar tonalidades muito altas Então a própria segunda voz às vezes fica alta também Então pra mim a companhia tem que ficar Dá uma complicada Ficar duro É E você já tinha feito dupla com mulher? Alguma coisa assim? Não, nunca fiz Sempre cantou com um homem? Só com um homem Então pros homens aí é sempre mais difícil fazer uma segunda voz É difícil Já temos aqui um Taime e Thiago Maria Cecília e Rodolfo Agora Luiz e Maurílio E sempre tem aí um homem fazendo uma segunda voz Que eu creio que seja bem mais difícil mesmo Devido ao que você falou aí Ao tom ser bem mais alto Você ter que adaptar também Encaixar a voz com a voz feminina Que é um pouco mais aguda Seria também acho que mais complicado Complicado sim, com certeza E durante essa pandemia Vocês fizeram Andaram ensaiando Fazendo show Fizeram já projetos Vamos fazer a dupla e lançar um CD É muito recente assim que a gente oficializou a dupla Então a gente tá ainda em fase de projetando tudo Adaptações Adaptações Questão de imagem, redes sociais A gente vai tá criando uma página da dupla Questão de trabalho também Eu sou compositor Então a gente não teve tempo ainda de sentar aí A Mariana também compôs ou não? Não, nunca compus Já tem moda em breve aí Voltar pra tá apresentando o nosso trabalho Claro, vamos embora Até nas modas aí Gravando já Um EP, um CD Ou já um DVD, né? Quem sabe Um projeto aí pro ano que vem De fato a gente tá Começando a Se localizar E Pra planejar o nosso futuro Vai dar certo Vai dar certo Vamos mandar mais uma? Vamos sim Vamos Cada volta Pode ser Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar a deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Amo você Moda boa E vocês tem um repertório aí Desde o atual até os modões também Com certeza sim A gente tem um repertório de boteco Repertório nesse segmento Porque geralmente a gente se encontrou E houve esse casamento Assim, com essas músicas antigas E alguma confraternização, uma farra A gente tá sempre cantando uns modão Então surgiu por aí Então nós não vamos perder essa essência Mas também não pode deixar de estar atualizado também Verdade, verdade Tem que ter um modão, né? Onde for, show, bares Sempre tem... Às vezes você fala Não, vamos fazer um... Principalmente no lugar que a gente faz o acústico Geralmente o ambiente... Sim, às vezes você fala Não, vamos fazer um show mais atual e tudo Vamos tocar muito modão Não, porque a galera que é atual Chega lá, todo mundo pede modão Então acaba que tem que ter um repertório Tem que saber as antigas também, né Maria? Tem que saber Perdendo essa timidez também Segundo bloco a gente vai voltar com tudo Aí eu vou deixar só ela falar agora Nem eu não vou aparecer aqui Vou também o microfone E deixa eu falar com vocês aqui Como a gente tava falando que O projeto, a dupla Ainda é recente Então nem as redes sociais ainda não foram atualizadas Ainda não Em fase de crescimento ainda Estamos trabalhando em todas essas áreas Mas vamos passar aqui agora então As redes sociais pessoais de você Porque lá já tem um pouco do trabalho de vocês também Com certeza o que já foi Já fez, tá tudo lá na No Instagram É chante cantor oficial O seu é? Meu, é Mariana Abreu Underline 1 Então vamos Vamos Seguir a gente lá Me segue pra ficar com milhões de seguidores Se tiver o perfil oficial da dupla A gente vai estar divulgando lá também Começou a se soltar já E breve, breve a gente vai estar fazendo aí O lançamento do Instagram da dupla E já também lançar um canal no YouTube, né? De vocês Mostrando o trabalho de vocês Porque hoje tem que estar no YouTube Tem que estar nas redes sociais Pra poder apresentar o trabalho E tem que estar no boteco da nossa, né? E claro A gente volta já já Com mais moda pra você Aqui no boteco Uma pausinha pra você tomar uma água Daqui a pouquinho a gente enche de música Vambora! Ok, Juca É a sua vez Aí, pessoal Já sabem o que fazer Somente em Natado Se você quiser mudar o mundo Ver se não se realizar Tem que se dar De coração Adore em começar Nós precisamos de amor Obrigada É o amor Que abre o coração Mais um pouco de amor Se tem amor Amor Nós precisamos... De volta com o Boteco da Nossa Na telinha da NTV Estamos recebendo hoje Xande e Mariana Aqui no nosso programa Mandando muita moda boa E recordando Essa aí foi pra lembrar Essa que a gente tocou agora, hein? Essa aí, Marcos Essa é antiga Essa é das antigas E como a gente falou Nesse bloco A Mariana ia conversar Praticamente sozinha Então vamos deixar ela Falar um pouquinho aí Sobre os planos futuros Carreira O que você pretende Você pretende levar A sua carreira adiante Fala assim Não, eu quero ser música E é isso Ou você canta por diversão Eu canto por diversão também Assim Às vezes eu penso em Né? Ser estourada lá na frente Ser igual o Gustavo Lima Ser estouradona Blogueirinha Ser estouradona Fazer sucesso Só que É difícil, né? Assim Eu acho que Mas Eu acho que todo mundo Que Que faz show Cantando Almeja um sucesso Ser reconhecido É, com certeza Com certeza Mas se Deus quiser Um dia dá certo Vai dar certo Mas você não pode desistir não Não Vou desistir não A gente sabe que tem muitas dificuldades Não é somente dificuldade financeira Mas Para poder aparecer hoje Mostrar o seu trabalho É muito competitivo É, muito competitivo Todo lugar que você vai Tem muito músico bom Tem muito músico de qualidade Tem muita dupla boa Tem gente lançando carreira solo E a gente sabe que O mercado é muito grande Mas tem muita gente aí Para poder preencher essas vagas Mas vocês com certeza São pessoas que se destacam Tem as vozes muito boas Obrigada E tem tudo para dar certo Então vamos investir nisso aí Vamos correr atrás Já vamos pedir patrocínio Divulgar o telefone aí Quem quiser empresariar Sim, galera Vamos empresariar E a dupla E a oportunidade Eu estou aqui para isso Brincando O primeiro momento da dupla A gente encontra mais dificuldade Até que se engrena Tem muita gente que Entra pensando em dinheiro Então Tem muita gente Eu faço porque eu gosto Eu também faço porque eu gosto Pronto O primeiro passo é estar dado Se você faz o que gosta E faz bem o sucesso Se for alcançado Vai ser resultado do nosso trabalho Com certeza E do nosso prazer Tem que correr atrás O Xande é super O Xande é super focado Sério Ele é super focado Ele vai embora Para a cidade Fazer carreira Fiz a mochila nas costas Violão Falei Ah, vou para Brasília E vai Dá certo Tem que correr atrás dos sonhos mesmo E correndo atrás dos sonhos A gente está aqui para poder mostrar O trabalho de vocês Então vamos mandar mais uma Bora Já faz uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus stories Não sente saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Recairei Manda um abraço também para o Luciano Lima Essa composição do Escritório de Deus Um abraço Música top demais, rapaz E eu queria ver agora com vocês Se vocês têm alguém particular Lá ou em dupla Que vocês se espelham E eu falo assim Vamos chegar lá Nessas pessoas aqui Eu Sabe quem que eu sou 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 apaixonadíssima Diga A Mayara Ela canta demais Meu sonho cantando Da Mayara e Maraísa Nossa senhora Não existe Então você vai ter que colocar uma gêmea aí Uma peruca Quem sabe tirar a barba Colocar uma peruquinha Certo não E você Xande Você tem alguém que você se espelha Ou que é a sua inspiração Ou foi a sua inspiração Gostava muito do Cristiano Araújo Cristiano Araújo era um Cristiano Araújo Já estamos aí 5 anos Sem o Cristiano Gostava muito do trabalho dele Assim A história dele também A pessoa dele também Para lembrar do Cristiano hoje É olhar para o Felipe O Felipe está aí Não dá para comparar Falar assim O Felipe e o Cristiano Não é igual Não é né cara As vozes As vozes parecem demais Mas o Cristiano Ele tinha acho que Uma essência Uma essência Ele passava Algo diferente Nas músicas Nos shows Ele tinha uma humildade Muito grande O Cristiano Então Eu acho que essa É a diferença Não falando que o Felipe Não seja humilde Mas tem uma diferença Entre os dois Da essência do Cristiano Acho que ele fazia aquilo ali Cara isso é a minha vida E eu vou levar isso adiante Esse é o meu sonho Eu estou realizando Acho que Isso deu um gasto Para o Felipe também né Com certeza Eu também procuro sempre absorver De vários artistas De vários estilos Também sempre alguma coisa Tem tudo que é bom A gente tem que absorver E levar para a gente E usar isso também né É isso aí Agora a gente tem Uma surpresinha para vocês Aqui no Boteco da Nossa Que é o pedido do amigo Onde um amigo de vocês Mandou um vídeo para a gente E a gente assiste agora Coloca na tela Boa noite Mariana Boa noite Jota Boa noite Alexandre Primeiramente queria Parabenizar Mariana E o Alexandre A dupla Muito sucesso para vocês Talento Vocês tem de sobra Isso não falta Então vocês vai ser sucesso E beleza Mariana Nem se fale Tem de sobra também Então toque aí para a gente A música Cobaya Com Laona Prato Por favor E sucesso Vocês são sucesso Abraços E admiro demais vocês Tá aí o vídeo do Diego Nosso parceiro amigo de vocês E meu amigo também Diego Braga Meu amigo lindo Amo o Diego gente Meu amor da minha vida O Diego é uma peça rara Ela é muito engraçada Quem não conhece o Diego Procura nas redes sociais Diego M Braga Todo mundo tinha que ser amigo do Diego Um abraço aí para o Diego Que também nos ajudou O Diego é a pessoa que mais tem amigos É um abraço para ele também Que ajudou a gente a estar aqui hoje É verdade O Diego foi quem indicou É quem indicou a gente O Alexandre, a Mariana Canta demais Leva no boteco da nossa E hoje estão aqui Eu paguei ele antes É isso que ele falou Veio da gente E hoje Ele fez aí O pedido da Laona Prado E a gente Tá preparado aí? Dá pra mandar? Vamos mandar Quem sabe faz ao vivo Quem sabe faz ao vivo No boteco da nossa Alexandre e Mariana Vamos ver Vamos lá Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigio Vigio seu sono Sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a covaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de covaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de covaia Valeu, Diegão, pela participação aqui no nosso programa Um grande abraço pra você, meu amigo de longa data Já viajamos juntos, esse Diegão é uma prosa, viu? E vamos deixar aí o telefone de contato pra vocês Ou de vocês, na verdade, pra quem quiser Tá contratando pra um casamento Uma festa de aniversário Uma festinha Mas de boa, não tá podendo fazer festa grande agora, né? Mas vamos fazer Tinha seis meses que eu não Não fazia nenhum evento No sábado passado A gente já fez o primeiro evento Que foi um casamento Foi autorizado, bem organizadinho, tudo certinho Casamento é algo mais particular É, foi um evento fechado Só para convidados Quantidade de convidados Tudo sobre medida Pra atender as necessidades, né? Então foi bacana Depois de seis meses Até o rapaz do som falou Nossa, eu mantei o meu som na caminhonete E fui fazer o evento Já louco A gente não sabe a felicidade que é Ver os músicos voltando a trabalhar Voltando a se apresentar Porque a gente sabe que Quem vive de música, gente Passou muita dificuldade Passou muito aperto aí Nessa época de pandemia Todos os músicos Todos os cantores que vêm aqui Acabam dizendo Fala, Jota, foi difícil A gente já tá há meses Sem fazer nenhum evento Nenhum show E a gente fica muito feliz Em saber que vocês estão voltando A se apresentar Pro público Sempre mantendo também aí As medidas de segurança Mas isso é bem gratificante Pra nós, principalmente Que apresentamos o trabalho de vocês A gente espera que logo Tudo se normalize, né? Pra gente poder Dar andamento, né? Em nome de Jesus, rapaz A gente tá esperando Isso aí já tem um tempo Eu acho que Como se diz Já tá encaminhando Pra melhorar Pra liberar Eu penso que O ano que vem A gente já consegue trabalhar melhor, né? Vai dar certo Telefone pra contato Passa o seu, Mariana É 34 999 9261 Gente, peraí Coloca na tela 9261 1666 Telefone da Mariana É isso, não é? Nossa Produção Muita de parabéns aí, ó Obrigado, produção Gente, fiquei nervosa Gente, queria agradecer a vocês Aqui pela participação No nosso programa Infelizmente Isso tá chegando O final O Boteco da Nossa Agradecer a vocês Agradecer a vocês de casa Que participaram com a gente aqui também Que sempre tem todo esse carinho Liga na rádio Fala Jota, tô assistindo Pessoal me para na rua Isso só me motiva mais E me deixa cada dia mais feliz E agradecer a vocês Pela presença Pela participação E pelo tempo cedido Pra estar aqui Mostrando o trabalho de vocês A gente que agradece Muito aí a oportunidade A participação Assim que a gente tiver Um trabalho Pra apresentar Que é um trabalho autoral Aí a gente procura pra voltar A casa é de vocês, rapaz O Boteco tá aqui pra isso Agradecemos muito E a atenção mesmo De vocês A oportunidade Queria mandar um abraço Minha família também Todo o pessoal De Patos de Minas Pessoal de Varjão de Minas Eu também Queria mandar um abraço Pra todo mundo Do Varjão de Minas Amo o povo do Varjão, gente Rapaz, nós tá no mundo inteiro Tem pessoa que assiste O Boteco da Nossa De fora do país Que chama na rádio Manda mensagem Fala Acompanha aí Pelo Facebook Porque hoje Com a internet A gente tem acesso No mundo inteiro Então tem pessoal Nos Estados Unidos Que acompanha o nosso programa Tem o pessoal no Uruguai Que acompanha o nosso programa Então o Fábio Da Itália Também acompanha o nosso programa Então isso é muito bacana E vocês estão sendo conhecidos Mundialmente aí hoje Boa demais E apresentando a dupla Em primeira mão aí Xande Mariana Lançamento No Boteco da Nossa Vamos cantar mais uma Pra gente poder encerrar? Vamos sim Beijo pra vocês, viu gente? Fica com Deus Semana que vem A gente está de volta Com mais um Boteco da Nossa Você acompanha aí Xande Mariana Até mais Ei Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro seu nego Vem volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh, 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 oh Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro seu nego E esse seu namoro tá ficando feio Paga logo esse sujeito Vem volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Tá todo mundo ouvindo Nossa FM Tá todo mundo ouvindo Tá todo mundo ouvindo